Ó, lembra que ontem a gente mostrou aqui um golpe do Pix contra um açougue? Vocês lembram disso? Agora, olha esse dado aqui. Em Londrina, sete golpes do Pix todos os dias. Infelizmente, uma onda de golpes do Pix aqui na nossa cidade. E aí aparece golpe para tudo quanto é lado. É golpe de gente tentando vender produto na internet, gente que compra e fala que vai pagar o Pix, mas manda um comprovante falso. Uma série de golpes que tem acontecido aqui na nossa cidade. O Cidade Alerta tomou cuidado de fazer um levantamento de como acontecem esses golpes, quem são essas vítimas e como você se prevenir de não cair num golpe do Pix. Você que está em casa, está com o celular na mão, está com medo de cair num golpe do Pix como esse, atenção para essa reportagem porque você pode evitar de ser a próxima vítima em reportagem. A Daniela sempre quis vender bolos e doces e há quatro anos profissionalizou o sonho por meio de uma conta no Instagram. Os seguidores logo começaram a chegar. Eram mais de oito mil até que o perfil dela fosse hackeado. O criminoso começou a anunciar pelo aplicativo produtos com preços acrativos, como sofás e celulares. Ele pedia a transferência do dinheiro dos compradores por Pix e conseguiu quase 10 mil reais nesse plano. E o pessoal começou a cair, sabe? Por me conhecer, num momento eles iam comprar e daqui a um pouco mandavam para mim no celular a foto do Pix. Ou às vezes, muitas vezes, durante a conversa, vinha e falava, me falava, Dani, aquilo lá foi um golpe? Eu falei, é. Aí a pessoa falava assim, nossa, caí, sabe? Eu falava, nossa, com quanto? Aí a pessoa comentava, sabe? Mas assim, ele ficou dois dias usando o meu Instagram e arrecadou uma boa grana, sabe, esse hacker. Teve de três de duzentos, dois de mil e trezentos, oitocentos, quinhentos, trezentos, vários valores. O caso da Daniela é um dos mil duzentos e dezesseis golpes envolvendo o Pix que aconteceram em Londrina em pouco mais de um ano. Em uma conta simples, dá para ter uma ideia de como esse crime se tornou comum na cidade. Por exemplo, em setembro deste ano, que foi o mês com o maior número de registros, 192, quase sete casos ocorreram por dia. Pelo menos uma pessoa foi vítima desses golpistas a cada três horas. Entre novembro de 2020, quando a ferramenta de fato começou a funcionar, e setembro deste ano, o número de boletins de ocorrência saltou de seis para 192, um crescimento assustador de 3.100%. Segundo esse advogado especialista em crimes digitais, as mesmas facilidades que os usuários tiveram na transferência de dinheiro pelo Pix foram bem aproveitadas pelos bandidos, o que explica o aumento dos golpes. O destinatário pode ter acesso aos valores quase que alguns segundos depois. Isso facilite para o criminoso também, porque quando ele pratica um crime, ele consegue receber valores fingindo ser um pagamento, um pagamento de contas, um empréstimo de um familiar. Por meio do Pix, ele tem acesso a esses valores e ele consegue destinar para outras contas também. Acaba dificultando bastante reaver esses valores através de uma investigação ou por parte da denúncia de uma vítima. Os golpes não diminuíram mesmo com as medidas de segurança anunciadas pelo Banco Central, como o limite de transferir até mil reais entre as oito horas da noite e seis horas da manhã. Para não virar alvo da criminalidade, a dica é ficar atento e sempre desconfiar. Quando vamos realizar um pagamento por um produto e um serviço, é assegurar que o nome do destinatário da transferência é igual do prestador de serviços, é igual da loja, dar preferência para transferência de valores para a pessoa jurídica, ou seja, que tenha um CNPJ, para garantir que aqueles valores estão sendo direcionados para a empresa ou para o profissional que desejamos realizar o pagamento. É uma dor de cabeça que a Daniela não quer ter de novo. Não desejo isso para ninguém, porque assim, é terrível, né? Uma coisa que você tem para trabalhar, você trabalha honesto para você conquistar, né? Foram assim um longo de quatro anos para mim conquistar esses seguidores, né? Enfim, é muito triste do dia para noite você perder tudo e ver as pessoas também acabando perdendo, né? E a gente tem que ficar de olho para não cair num golpe do Pix como esse. Qualquer momento que for fazer alguma transação, tem que ficar de olho para não ser alvo mais uma vez dos golpistas, né? 19 e 17.